Vai, ó, ó, tá pegando camerazinha, parada toda. E é isso aí, vai lá que o cara agora tá... Sabe, rapaziada do canal, mais um vídeo começando aqui pra vocês. E hoje é o seguinte, hoje não é vlog, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de treino. E tem um convidado especial aqui pra vocês, um convidado que me influenciou a voltar com esse canal. Então, muito prazer estar aqui recebendo o meu irmão, Lucão. Lucão, seja bem-vindo aí ao canal. Oi, irmão, satisfação enorme estar aqui. Ter essa oportunidade de treinar com o Rafa, né, que hoje em dia é o cara que mais representa o nosso esporte aí na Liga Profissional. Que tá carregando o Brasil aí no fisiculturismo. Então, pra mim, estar aqui vai ser um aprendizado de tanto. E uma oportunidade que eu acredito que todos vocês sabem o peso que tem, né. Então, Rafa, muito obrigado por nos parados, Mauro. Vamos junto, cara. Galera, quando eu mudei pra cá, o Lucas já mora aqui, quanto tempo você mora aqui já, Lucas? Cinco anos, velho. Cinco anos, né? Cinco anos. Cinco anos. Então, assim, fiquei perdido com muitas coisas no que ele me ajudou bastante. Então, inclusive, a voltar com o canal, o Lucas, por sinal, tem um canal dele que é um canal muito foda, né. Vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser ir lá acompanhar os vídeos dele, preparação, tudo. Você faz um vídeo por dia? Cara, então, esse ano, esse ano eu meio que quis me desafiar. E aí eu falei, cara, eu vou tentar ser o primeiro cara na história a gravar todo santo dia numa preparação. E aí por quatro meses vai ir pro vídeo todo dia, né. Caramba. Muito vídeo. Então é isso aí, galera. Se você quiser acompanhar a dieta, a preparação, tudo. Quem te treina é aquele carequinha lá que treinava antes, né, barbudinha assim. Não, é. É o Rubão. E tá voltando agora aí, né, as redes sociais. O Rubens, que nem a... O Rubens, a gente fala, a gente sacaneia, ele fala que ele aparece mais no canal dos outros do que no dele, velho. Exato. Ele tá toda hora, tudo que é lugar. É isso aí, galera. O coach Rubens, né, acho que a maioria de vocês aí conhece que treina no cão. Rubão, um beijo na bunda. E é isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer um treino de dorsal, tá. Muita gente pediu aí pra explicar um pouco mais sobre o treino. Então, hoje vai ser só treino. E a gente vai conversando durante o treino e passando o máximo aqui de conteúdo pra vocês. Então é isso aí, galera. Acompanha o treino. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. 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 Tu faz, ó. O quê? Vácuo. Faço. Não, agora. Não, mas... Não, tipo, tu vai perto. Mas agora já tá começando a fazer. Já tá botando agora? Já. Cara, eu treino bastante fácil. É. É bom demais, né? Tem que treinar porque te traz a consciência de você ficar com o bagulho mais... Mais travado, mais travado. Você não deixa solto, é. Quando eu tô em off-season, a carência não come consumindo a mente, porque eu ficava o dia inteiro assim, ó, relaxado. Relaxado. Porque era muita comida. Não tem, velho. Tipo assim, você fica brigando pra contrair. Agora, quando... Dá até falta de dinheiro. A gente tem que aproveitar. Porque você tá com os tômicos praticamente sempre vazio o dia todo. Então tenta segurar o máximo. Exato. É bom. Eu gosto de fazer em jejum, que é bom também. Eu gosto de fazer sempre em jejum e em três séries no treino de abdômen. Se eu tiver treino no abdômen, eu gosto de fazer em três séries. É bem foda. É difícil. É mais difícil do que em jejum, porque você tá ali com a musculatura contraída ali ainda, né? É. Mas isso te traz mais resistência na hora que você... Sim, com certeza. Por fazer em cima do palco. Exato. É isso que eu ia falar. Porque no palco você vai estar desgastado, né? O palco é muito. É, é foda. Tipo, você treina, 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 mas quando chega no palco é muito mais difícil. Sim. Porque você tá ali desidratado, tá ali cansado, tá ali ansioso, tá ali respiração, tá travado o corpo inteiro. Isso é muito foda, cara. Por o Rafa, que tem o porte físico que ele tem... Oi, o que é isso, cara? Tá certo? Desculpa. É, é muito bom. Por favor. Por o Rafa, que tem o porte físico que ele tem, conseguir fazer um vácuo no palco e segurar a linha de cintura é foda, velho. É foda. Pra mim já é um sacrifício, mas é uma coisa que, assim, pra nós que preservamos uma linha mais estética no palco é muito importante. Faz a diferença. Faz muita diferença. Mano, essa semana inteira eu fiquei loucado. Sério? O Chris quis apertar? Chris. Quis apertar? Ah, ele falou que ele quer viver numa condição menor já. Você mudou a pegada aí, seu carro? Um pouquinho mais aberto. Galera, nós vamos começar aqui aquecendo, tá? Puxada alta. É, eu gosto de aquecer bastante. Umas três, quatro séries aquecendo. Porque você já vai criando aquela conexão com o músculo antes de você colocar o peso. Então, aqui, ó. O Lucas tá fazendo aqui, ó. Então, o que você tá fazendo? Eu vou te dar um toque, que foi o que fez bastante diferença pra mim. O que falou? Quando você for fazer aqui, eu vou ver que você tá fazendo assim, ó. Você solta o braço aqui. Deixa esse braço reto. O ideal é você deixar o braço sempre flexionado. Entendi. Assim. E aí, a sua escápula vai subir. Olha a diferença. Então, você faz a expansão de escápula. Você abre ela. Mas você não deixa o braço... Olha como que eu puxo. Escapula, braço. Entendi. Braço, escápula. Então, na hora que você for fazer, fecha o olho e tenta realmente se conectar. Entendi. Sentir realmente a dorsal espremendo, alongando. Por quê? A sua dorsal, ela não começa aqui em cima, ela começa aqui embaixo. A de todo mundo começa aqui embaixo. Não tem quem começa aqui. Só que você precisa desenvolver essa parte. Desenvolver essa parte, que provavelmente não consegue por falta de conexão. Então, esse detalhe vai fazer uma grande diferença se você conseguir se conectar com ele. Escapula. Escapula, braço. Isso. Braço, escápula. Eu já estava conseguindo alongar um pouco mais. Tem a conexão aqui, ó. Você consegue sentir o vento com a mão fixa? Sim. Boa. Bora. Boa. Segura. Boa. Segura. Contrai. 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 Mais duas, vai. Uma. Estou fazendo para frente. Mais uma. Boa. Boa. Nossa, muito diferente. Estou diferente? Muito. Alongar a escápula na hora de fazer o movimento é importante. É muito importante. É o que faz total diferença no exercício. Porque o alongamento, eu também tenho os, eu tinha, os movimentos muito encurtados. Quando eu cheguei aqui, isso foi algo que o flex pegou muito por cima de mim. Alongamento. Então, faz total diferença. Boa. Bem aqui, ó. Isso. Vamos, 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 vamos. Mais. Mais. Vou baixar aqui um secundinho. Mais um. Bora. Escapa o primeiro. Oito lá. Escapa. O braço. Vamos, sai. Um. Boa. Você se sente bem, mas... Olha como já está abrindo o ponto aqui, você vê? Vai falar, quando você aprende uma técnica nova, você já tem um certo tempo de estrada, você pensa, porra, o que isso ia ter feito diferença se eu já estivesse fazendo assim, a X tempo, né? É. Mas é isso, velho. Você até... Cara, eu aposto que até hoje em dia, um flex da vida, treinando, aprende coisa nova. Exato. Aprende. Quanto mais a gente, né? Quanto mais você pratica, mais você vai aprender. E, mano, o bodybuilding, musculação é um negócio que ninguém tem 100% razão. Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, né? Mas, isso aqui eu tenho certeza que vai ser bom pra você. Já está sendo, velho. Bom, 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 smaga bem. Três. Suí, bom, bom. Bora. Bom, bom. Bora, pô. Bom. Vamos, papá. Mais três, irmão, mais três, vamos. Um, vamos. Trás. Um, dois. Controla a volta, controla a volta. Escapula, braço. Braço, escapula. Deixa eu alongar, deixa eu alongar. Boa. Isso, aqui não me mostra de alongar. Aqui, boa. Vamos. Deixa eu subir. Boa, Lucão. Boa. Puxa. 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 Vai, contrai, contrai. Boa. Mais uma. Boa. Eu estou normalmente. Rafa, peito origem, é o segredo? O que é o segredo? Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho só. Você gosta de comer carboidrato do Restrain? Eu gosto. Vai ser? Como? Como? Você não gosta de comer? Ah, esse do Restrain eu prefiro o líquido. Geralmente o pessoal fala que dá uma lancinha, né? É. Tipo de comer. Eu gosto de comer durante. Tipo de treinar que você toma no cheio, né? Não cheio, mas... Eu não gosto de... É. Eu não gosto de espaçar muito. Se você fizer uma refeição muito pesada, aí eu não consigo treinar. Não. Agora tem que fazer uma refeição não tão pesada, mas... Não tão longe do treinando. Você gosta de treinar comer e uma hora tá treinando. Exato. No máximo. É. Eu gosto de fazer isso também. Uma hora. No máximo uma hora e meia. É. Porque devem demorar mais uma hora e meia treinando. É. Já era hora de comer de novo. Gente, isso que vai dar mais ideia. Aqui também, mano. Você usa a mesma técnica. É. Aqui, ó. Dá pra gente utilizar de duas maneiras. Eu gosto de colocar o banco bem alto. Que daí a puxada vai bem direcionada aqui, ó. Entendi. A contração vai bem embaixo. Quanto mais baixo você coloca o banco, mais alta é a contração. E aqui é a mesma coisa. Ó. Escápula. Você vê o meu braço de jeito que fica, ó. Sim. Sempre travado. Eu nunca tô assim. Sim. Quando eu ficar assim, o bagulho vai direto pro bíceps. Sempre flexionado. Aí, ó. A cima flexão do bíceps é o que mais tem a tensão na nossa. Exato. E o que tira a tensão do bíceps, né? É. Bora. Vamos. Bora. Vamos. Você vai mostrar a gente aí pra galera? Eu mostro. Ah, mano. É o que é. Não posso fazer mais nada. Tô aqui. Não. Tenho que chegar bem. Até o campeonato é oito semanas. Oito semanas. É porque muita gente, tipo assim, escuta oito semanas e fala, pô, não é tão tanto assim. Mas, cara. Muda muito. Muda muito. Muda muito. Muda muito. Muda muita coisa. Nas últimas seis semanas, o que muda de um dia pro outro é loucura. Cara, agora, eu tava falando no meu canal, eu nunca vi meu corpo em quatro dias mudar tanto em toda a minha vida. Parece que meu corpo tá mudando da manhã pra noite, né? É legal que você coloca a mão aqui, você sente a doação aqui dentro do rato, trabalhando em proporção igual à parte superior, cara. Tá tudo enquadrado, o cara sabe. Vamos, irmão. Vamos, irmão. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Esmaga. Bota na sua mão, bora. Oito, bora. Vamos, mais cinco, mais cinco. É seu. Bora. Vamos. Dois, respira, bora. Três. Quatro, mais um, bora. Ó, aqui ó. Ó, aqui ó. Bora, bora, bora. Bora, bora. Vamos, bora. Bora. Tô com vocês, vai. Bora, segura. Boa. Boa. Três. Lá embaixo, lá embaixo. Dois. Boa. 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 Vem no azul de bolinho. Quantos quentos você tá hoje? 109, velho. Bom, a minha categoria na Classic é 96, velho. Tem que perder ainda... 15? Não, 13 quilos. É, vai ser a maior queda de peso que eu já tive que fazer na minha vida. Você não pensa pra guarda-builder, não? Eu penso, velho. Eu penso, e eu já até falei com o Rubem sobre isso, mas pra esse ano a gente quis focar na Classic, porque pra gente é uma parada que foi onde a gente começou. Então a gente, porra, vamos virar pró na Classic, então a gente tem essa coisa, sabe? Pra mim a Classic física hoje em dia é a categoria que mais me agrada. Porém, existem exceções na categoria Open de físicos que eu acho extremamente estéticos e ao mesmo tempo volumosos. Rafa, um exemplo. Quando eu vi o Sean Roden levando em 2018, foi algo que realmente, sabe? Falou, porra, talvez os caras estejam... Tá voltando. Exato. Sabe, deu aquele estalo. Porra, os caras realmente estão olhando pra estética. E nós vamos continuar trabalhando pra baixo. Então, você vê que eu tô bem aqui pra cima, ó, o peito aqui pra cima do banco. E eu vou puxar ele, eu vou puxar aqui, ó, pra baixo. Eu vou puxar aqui, entendi. Vou puxar com o braço aqui, ó, pra baixo, pra no interior. Exato. Essa alavanca aqui, ó. E alongando, puxando. Um detalhe bem legal também, de lembrar, é o ombro tá sempre pra baixo. sempre com a escada encaixada. Porque se você desce aqui, vai pra pés, você já não consegue direcionar onde a gente quer. Então aqui, ó, ombro bem embaixo. Se você pôr a mão bem embaixo, você vai sentir, ó. Sim. Vem aqui. Dá pra ver exatamente onde é que é o início. Doação rápida. Você não senta, né? Não. O pé. Então o pé de apoio, ele é... É o contrário. Então, você vai puxar com esse braço, você apoia esse. Isso aqui. Isso que você consegue fazer aqui, ó. Entendi. Você tenta, você não vai conseguir vir pra frente. Mas na hora que você puxar, você tenta jogar o seu corpo pra frente, que daí você contrai mais ainda. Isso aqui. Deixa alongar. Deixa alongar. Ó, aqui você pode sentir. Boa. Ó, é bem embaixo. Galera, não vai dar. Ó, a contração dele tá bem aqui, ó. Bem na parte de baixo. Bem na onde inicia aqui a dorsal. Boa. Bora. Cotovelo mais fechado. Isso. Força ele e coloque o seu corpo. Quanto mais perto do corpo ele deixar o cotovelo, mais contração ele vai ter. Ó, bem aqui, ó. Começa aqui, tá contraindo. Aí, trava o braço, deixa alongar. Deixa alongar. Boa. Ó, sente aqui alongando. Boa. aqui no meu braço andando. Deixa eu ir. Bem melhor. Boa. Uma contração muito boa. Teve muito bem. Como que eu tinha feito? Acho que pro lado dele. Nessa maneira. Você consegue direcionar muito mais pra parte de baixo, por causa da altura que você fica. E você consegue ter essa contração aqui, ó. De jogar pra frente. Quando você tá sentado, não tem alguma coisa, Ó, né. Vamos, 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 continuou, acelera, vamos, mais duas, vamos. Vai, vamos, bora, oito semanas, vamos, mais, foi raiva aí, isso, boa, vai, vamos, mais, descansa e vai mais três, vai, um, dois, boa. Mais, 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 vamos, mais três, vamos, 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 dois. Vamos, 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 vamos que dá tempo, bora, mais três, mais três, vamos, um, bora, dois, vamos. Vamos, bora, puxa mais, boa, bora, vamos, vamos, bora, mais, mais, mais um. Eu nunca tinha remado com cinco. Com cinco? Não, não é que mexe pro lado. Cheio de coisas novas hoje, hein? Porra, velho. Aí sim. Me sinto treinando dorsal pela primeira vez. Se você quiser continuar trabalhando a parte de baixo, pode ser puxar ele aqui, ó, pra baixo. É, puxar pra baixo, entendi. Agora como a gente tá pegando aqui, você vai trabalhar pra cima. Mano, os caras fazem o máximo pra evitar lesão. O máximo. Se tem uma lesão, você sabe. É. Pode ir na temporada do atleta ali ou até a carreira toda. Então, do grau de lesão até uma carreira mesmo. É. A não ser que você seja o Eduardo Correia. Ele é foda. Eduardo é uma fense. Não, é foda. Ele é o único cara que eu conheço que superou tantas cirurgias. Bora, 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 bora. Bom, mais três. Ainda tem, bora. Ainda tem, ainda tem, vai. Se tem, usa, mano. Vamos. Bora. Sai. Bora. Ah. Bora, 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 bora. Vamos. Mais, mais. Quero mais. Mais. Descansa. Vamos. Três. Um. Descansa. Mais um. Descansa. Mais um. Boa. Isso aí. Deu certo aqui. Você mandou alta, né, velho? É. Vamos, velho. Boa. Isso aí, mano. Continua, continua. Isso aqui você vai fazer, eu já vou fazer. Descansa. Descansa. Vamos, velho. Mais cinco, não vai parar. Vamos. Um. Dois. Vamos. Três. Quatro. Cinco. Vamos, continua, continua, bora. Dois. Quatro. 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 Esse é a big Remy. Last one, best one. Quatro. 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 Se me der mais, descansa mais cima. Fecha palco, 2, 1, bora. 5 agora, vai. Descansa e vai. Nossa, eu nunca fiz tanta carenta em toda minha vida. Por mais de feia, não vai faltar aqui. Não, não, não. Show de hoje. 2, 20 feios, vou negar aí. Curtiu? Espero que possa ter ajudado você em algum detalhe aí. E vocês aí também que estão assistindo esse vídeo, espero que vocês coloquem em prática, porque esses são detalhes que eu aprendi com anos, treinando errado, e depois treinando com várias outras pessoas, Charles Gless, Soflex, com o João, com o Lucas, com o Sardinha. Então assim, consegui aprender um pouco com cada um desses grandes nomes aí do esporte, para poder trazer para a galera, para você. Um prazer enorme. Para ajudar a galera aí. Eu costumo sempre dizer que nós temos um limite, até que alguém te prove que você pode ir além. A partir de que você vê que você pode ir além, o seu limite passa a ser outro. Então hoje eu treino aqui com o Rafa, eu sem dúvidas não superei. Eu falei para você, nunca tinha feito uma armada articulada com aquele peso, nunca tinha usado as técnicas que eu usei hoje, aprendi muita coisa nova, senti um ponto na minha dorsal que eu nunca tinha sentido na vida. Então eu acabei de elevar o meu padrão de treino. A partir daqui, o treinador alçal para mim já não vai mais ser a mesma coisa. E essa que é a beleza do esporte, é esse constante aprendizado. E eu sou muito grato, de verdade, de coração, pela oportunidade de estar aqui. Obrigadão, Rafa. Obrigado a todos vocês que acompanharam o treino. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. E é isso.